... da capital, eu tô falando do cowboy e tô falando, obviamente, das lojas Imperador. Sempre no clima de segunda-feira, início de semana, não, Jaceline? A gente já chega falando sabe o quê? Rapadura é dura? É doce. Ah, rapadura é doce, mas não é mole, não. Rapaz, tu é de onde, hein, cara? Rapaz, eu sou lá de Goiás, Goiânia é capital. E lá não tem rapadura, não, não? Lá tem rapadura mole, tem rapadura dura. Nunca ouvi essa, não, viu? Mas é porque a sua rapadura é dura, eu esqueço que tem rapadura dura. Aqui na capital, eu só conheço a rapadura dura, nunca ouvi com rapadura mole na minha vida. É porque você, você saca, você é de Guarabira, você é tampa. Vamos pras ofertas. Vamos pras promoções das lojas Imperador, começando a semana, trazendo pra você tapetes. Olha, eu tenho pra você aqui tapetes aveludados. Esse aqui é o Deporta. Lembra que é antiderrapante. Tapetes antiderrapantes aveludados. Esse aqui é o Deporta, só R$ 19,90. R$ 19,90. Se você quer agradar a sua filha com um tapete maravilhoso no quartinho dela, olha aqui, ó. Já sei o que você ficou parecendo a Pantera Cor de Rosa. Levanta um pouquinho, vai, vai, vai. Olha só que lindo esse tapete. Gente, olha, tapete de um metro por um e meio. Esse aqui é para quarto ou para sala. R$ 65,00. Ele é aveludado. Eu tenho nas cores vermelhas, preto, branco, azul, amarelo. Em todas as cores que você quiser. R$ 65,00 na promoção das lojas Imperador. Belíssimo. Olha só. Vai fazer churrasco. Ela vai abrir. Olha, já fala em churrasco, já fala em coisa boa. Quando ela pega a faca, eu fico logo distante. Gente, temos... Não sou Rita não, rapaz. Eu sou Jaceline. Ah, tá. Olha, gente, muito bom. Eu gostei. Conjunto de faca, colher, garfo. Esse porta, colher, também tinha tão... Isso é tão providencial na cozinha. Justamente. Isso aqui é o jogo de faqueiros Luna. Vem 24 peças, só R$ 21,90, hein? R$ 21,90. Eu tenho ele em várias cores. No clima, segura, segura. Também temos aqui o Mop Giratório para facilitar a vida da dona de casa. É fácil, é prático de se usar e facilita ainda mais. Você vai ficar com aquela sua coluna mesmo, né? Gente, Mop é aquele aparelhozinho que a gente usa para passar pano. A gente pega o Mop, coloca dentro do baldinho que ele vem, ele limpa, ele mesmo deixa o Mop em sequinho. Você vai passando pano, não dói coluna, você não faz esforço físico. É uma bênção isso aqui, ó. Isso aqui é o aliado de qualquer mulher. Pode comprar que aqui, ó, eu assino embaixo. Eu vou ligar para o dono da Mop também, vou passar o seu telefone. Também, tu ligaste para dar pano na hora de pressão? Eu liguei e ele ficou satisfeito. Vai conversando mais que é bonito. Olha, R$ 73,90, hein? R$ 73,90. Mop aveludado. Mop aveludado? Como assim? É porque você me deixou assim com problema. Gente, aonde comprar tudo isso e muito mais? Aqui, ó. Claro, nas mais barateiras do Nordeste. Fica aqui no Parque Solom. Esses caras não vão deixar ficar ficando rindo agora aqui. Fica aqui no Parque Solom de Lucena, coladinho com o bando Itaú. Lembra você que nas compras, a partir de R$ 120,00, nós dividimos sim em 10 vezes sem juros. Deixa o cara fazer o merchan dele, cara. É os caras que ficam fazendo o caralho aqui. Depois do Mop aveludado, todo mundo aqui não tá rindo. Eu já sou palhaço por natureza. E o cara ainda faz o palhaço rir, é porque tem que ser, né? Então tá. Se você é um palhaço, você é outro. Porque o palhaço, ele alegra qualquer ambiente. É uma profissão maravilhosa. Eu sou fã. Obrigado. Viu? Rapadura é dura. Mas não é doce. Tchau, gata. No clima do... Eu não aguento mais esse cara, não. Eu ensinar ele que rapadura é dura. É doce.